Natural da cidade de Marabá, no estado do Pará, desde pequeno, Josimo Moraes Tavares sonhava em ser padre, realizou o sonho, se ordenou e morreu defendendo a realização dos sonhos do povo que ele amava, os trabalhadores rurais da micro região do Bico do Papagaio. E ele costumava dizer que ele tinha um papel triplo na sociedade, de ser pastor, profeta e sacerdote. E ele atuava muito bem nessas três áreas, ele era o pastor que arrebanhava o seu povo, ele era o profeta que anunciava e denunciava sem ter medo de nada nem de ninguém, e ele fez isso muito bem, e ele era sacerdote, aquele que ensinava. Então ele exerceu muito bem o seu papel pelo pouco tempo de vida que ele teve aqui, a sua passagem por aqui. Então o memorial nada mais é do que um dever que a diocese tem para com ele. Parte da história do padre é contada em fotos, na reconstituição de um dos cômodos da casa onde viveu na região do Bico do Papagaio, no norte do Tocantins, e em depoimentos documentados. O memorial foi inaugurado em maio do ano passado, desde então ele fica aberto a visitação todas as quartas-feiras, e funciona aqui no prédio do Centro Pastoral, na Avenida do Osval Pinheiro de Souza, passando por essa porta. As mesmas, onde foi assassinado em 1986, deixando um legado cristão e um exemplo a seguir. Ele representa muito para nós, para nós da igreja, nós pastorais, esse povo que também vive a palavra de Deus, e conheceu os trabalhos do Josimo e a sua vida, seu trabalho, seu protagonismo. Então isso aqui é uma memória viva dele, que a gente, o memorial já diz, né? Memória para a gente não esquecer esse mártir que lutou por esse povo trabalhador. Quem vier visitar o memorial vai conhecer a história do Josimo de perto, vai poder ver algumas imagens, algumas fotos. A gente também tem um documentário, a gente pode estar vendo aqui nesse monitor. Quem estiver interessado, a gente está aberto todas as quartas-feiras, das 8h30 até as 18h. A gente convida a sociedade para vir conhecer a história desse mártir, que é a nossa referência como igreja, como sociedade, como povo, como mulher. Ele é uma referência, porque ele não fazia distinção de ninguém. Todos eram iguais para ele, e ele o fez isso muito bem. Então a gente convida o povo de Imperatriz, a sociedade imperatrizense, toda a comunidade católica e não católica, para visitar o memorial que está aberto ao público, todas as quartas, das 18h30 às 18h. Estamos aqui para recebê-los, com todo carinho, com todo amor, e informar aquilo que for perguntado para a gente e que estiver ao nosso alcance. O violão, os livros, os tamboretes, os potes na bilheira, até o baú, entre outras curiosidades sobre o homem que, em nome do Evangelho de Cristo, dedicou a vida em favor dos menos favorecidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto